Você sabe quem é o cara da logo da NBA? Muita gente não sabe, mas este é Jerry West. E esse cara era tão obcecado por basquetebol e fez tanta diferença no início da liga da NBA, que mereceu ser a logo. E é a história deste homem que eu venho te contar no vídeo de hoje. Nascido no dia 28 de maio de 1938, em Chilean, West Virginia, Jerry West era filho de um pai viciado em álcool e também em esporte, Howard West. Aos 12 anos, ele perdeu o seu irmão para a Guerra da Coreia, em meados dos anos 50. E Jerry, aos 12 anos, se tornou menos sociável. E por ser uma criança pequena e frágil para poder praticar esportes coletivos, ele começou a treinar basquetebol em uma tabela no fundo de sua casa, no quintal mesmo. Seu primeiro ano de colégio, ele não teve chance de jogar basquete, e ficou no banco de reservas durante toda a temporada. Mas existe aquela mágica que acontece durante as férias de verão, que a criança cresce muito, né? E não foi diferente com o Jerry, ele atingiu 1,91m. E no segundo ano, agora mais alto e treinando arremessos que nem louco sozinho, ele se destacou na sua equipe e foi considerado entre os melhores jogadores do país nos 3 anos consecutivos. E em 1956, ele foi considerado o MVP da Virgínia, com média de 32 pontos por jogo, sendo campeão estadual nesse mesmo ano. Lá nos Estados Unidos, é muito comum o atleta praticar mais de um esporte, não era diferente com o Jerry, ele era muito bom no basquetebol e também no atletismo. Por conta disso, ele recebeu várias ofertas de bolsas de estudos de universidades do país inteiro. Mas optou por ficar próximo da sua casa e escolheu a Universidade da West Virginia. E assim que chegou, ele foi um diferencial enorme pra equipe da West Virginia e foi um líder dentro de quadra, ajudando sua equipe a fazer a temporada perfeita com 17 vitórias e 0 derrotas. De acordo com relatos dos seus amigos da universidade, ele era obcecado pelo esporte e era totalmente disciplinado. Não bebia, não fumava, não saía, não tinha nem namorada, ia só dos estudos, pra quadra, treinar e depois pra casa descansar. No seu terceiro ano de faculdade, foi o seu auge universitário. Ele atingiu as médias de 27 pontos com 12 rebotes, levando seu time até as finais da NCAA. Mas infelizmente, ele perdeu nas finais por um ponto de diferença para a Universidade da Califórnia. Ao terminar a universidade, Jerry já foi solicitado para ser um dos co-capitães da seleção olímpica dos Estados Unidos. Ao lado do outro capitão, Oscar Robertson lideraram a equipe norte-americana pra conquistar o ouro da Olimpíada de Verão de 1960. Inclusive, nesse mesmo ano, ambos foram a primeira e a segunda escolha do draft da NBA. Sendo o Oscar Robertson escolhido como a first pick pelo Cincinnati Royals e Jerry West foi a segunda pick pelo Minneapolis Lakers. Na época, a NBA tinha apenas oito equipes. Poucos meses depois, o Lakers agora com o Jerry West se mudou de Minneapolis para Los Angeles, que é como conhecemos a franquia hoje em dia. Jerry West chegou na NBA dedicando de corpo e alma dentro do jogo, sendo tão forte ofensivamente quanto defensivamente para o Lakers. E ainda como calouro, ele apresentou médias incríveis, com 17 pontos por jogo, 8 rebotes e 4 assistências, ganhando o apelido de Mr. Outside. Por causa dos seus arremessos, que eram de longe do aro, mesmo antes de existir a linha de 3 pontos. Em seu primeiro ano, nos playoffs, ao lado de Elgin Baylor, que era considerado Mr. Inside, os dois juntos eram os melhores jogadores do Lakers, perderam já no primeiro round dos playoffs para o St. Louis Hawks. Isso motivou o Jerry West a treinar ainda mais. Porém, no segundo ano, ele ficou sem Elgin Baylor e foi convocado para o exército norte-americano e desfalcou durante um ano a equipe do Lakers. Agora sem Elgin Baylor, todos acharam que a temporada ia ser um fiasco, mas pelo contrário, com mais espaço para Jerry West brilhar, ele foi cestinha da equipe com média de 30 pontos por jogo. Nesse mesmo ano, ele bateu o recorde de pontuação atingindo 63 incríveis pontos em uma única partida. Nessa temporada, pelo número de vezes que ele foi decisivo jogando praticamente assim, sozinho de outras estrelas na equipe, ele teve o seu apelido trocado de Mr. Outside para Mr. Clutch. É o senhor decisivo. E com o Jerry West não existia bola perdida, vira e mexe ele estava com o nariz quebrado, por nunca desistir e sempre pular para tentar recuperar a bola todas as vezes. Dizem que ele quebrou seu nariz ao longo de sua carreira, tipo umas 12 vezes. E mesmo sem Elgin Baylor, esse ano o Lakers foi o primeiro colocado da Conferência Oeste, com 54 vitórias e 26 derrotas. Nessa época, a Liga, quando você ficava em primeiro colocado da Conferência, você iria direto para as finais de Conferência. E para a alegria do torcedor do Lakers, durante os playoffs, Elgin Baylor voltou do exército. Agora, juntos, Jerry West e Elgin Baylor, com médias tipo de 30 pontos, cada um conseguiram passar sem muita dificuldade pelo Detroit Pistons nas finais de Conferência. Passando para as finais para enfrentar o maior pesadelo da carreira de Jerry West, o Boston Celtics de Bill Russell. A série foi estendida até o jogo 7, tendo praticamente todos os jogos sendo definidos apenas nos últimos momentos da partida. E no jogo 7 não foi diferente, o jogo estava 100x100. O Lakers tinha a última posse de bola. Jerry West passou a bola para Frank Selvey, que teve as chances de coroá-los como campeões da NBA, mas ele errou o último arremesso. E indo para a prorrogação, o Boston Celtics não perdoou e levou a melhor para cima do time de Los Angeles. Jerry West, no ano seguinte, continuou melhorando principalmente o seu jogo coletivo e agora atingiu na sua terceira temporada de NBA em médias de 28 pontos, 7 rebotes e 5,6 assistências por jogo, levando o Lakers pelo segundo ano consecutivo até as finais da NBA. Mas lembra que eu te disse que o Celtics seria o pesadelo de sua carreira? Pois é, pelo segundo ano consecutivo, o Celtics levou a melhor como campeão da NBA, só que dessa vez em apenas 6 jogos. E nessa época era compreensível, pois a NBA era dominada pelos jogadores grandes. E os Celtics tinham nada mais, nada menos que o lendário Bill Russell. Descanse em paz, inclusive. E mesmo numa época onde não existia linha de 3 e o jogo era mais dominante dentro do garrafão onde os big men se destacavam, Jerry West conseguia ser um ponto fora da curva. E ele conseguia manter médias espetaculares de pontuação no seu quarto ano de NBA com 28 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, totalmente impressionante para um estilo de jogo totalmente fora do seu tempo, onde ele priorizava os arremessos de média distância e mais longa distância. Neste quarto ano de NBA, o Lakers chegou até as semifinais de conferência, mas foram eliminados pelo St. Louis Hawks, que deixou o Jerry West maluco. E na temporada seguinte, ele veio com sangue nos olhos, chamando mais ainda a responsabilidade para si no Los Angeles Lakers. E foi o segundo cestinha da liga, com médias de 31 pontos. Ficou atrás apenas de um cara aí que vocês devem conhecer, um tal de Will Chamberlain. O Lakers foi bem na temporada, conseguiu algumas vitórias, mas ficou sem Eldin Baylor durante os playoffs, o que fez os torcedores se conformarem com uma provável derrota. Mas Jerry West, não. Durante a pós-temporada, ele teve médias de 46 pontos. Vocês têm noção o que é 46 pontos sem linha de 3? Levando o Lakers a mais uma incrível final de NBA, e mais uma vez contra o Boston Celtics. Mas o Celtics, nessa época, estava com seis futuros house da fama, o que o tornavam praticamente invencíveis. E o Lakers, ainda por cima, estava sem Eldin Baylor, o que fez eles caírem para o Boston Celtics em apenas cinco jogos. E assim veio a sua terceira eliminação em uma final de NBA para os mesmos rivais, os Celtics. Em 1966, Eldin Baylor voltou de sua lesão. E a história do ano anterior meio que se repetiu. Jerry West mais uma vez foi o cestinha da equipe com 31 pontos de média. O time estava super entrosado agora com todos saudáveis, e eles chegaram mais uma vez às finais da NBA pelo segundo ano consecutivo. Adivinha contra quem? Pois é, o Boston Celtics. E essa série foi incrivelmente marcante, pois o Boston Celtics abriu 3x1 de vantagem nos jogos contra o Lakers. Mas em dois jogos impressionantes, um com uma apresentação incrível de Jerry West e o outro com um destaque maior para Eldin Baylor, ambos fazendo mais de 30 pontos nas partidas. Eles forçaram que a série fosse até o jogo 7. E por muito pouco, apenas dois pontos de diferença, 95 a 93, viram diante dos seus olhos a quarta eliminação para o Boston Celtics em uma final de NBA. Jerry West, na época, ficou tão irado que ele ficou sem falar com ninguém durante semanas. E quando eu digo ninguém, até a sua própria esposa estava inclusa no pacote. E em 1967, o Lakers, que já não pôde contar muito com o Jerry West, que ele se lesionou no final da temporada regular, acabou sendo varrido no primeiro round dos playoffs. É, o time dependia muito do alarmador. Em 1968, o Lakers buscando novos resultados, modificou um pouco a equipe, trazendo reforços e trocou também o técnico da época. E o time parecia melhor do que nunca e conseguiu incríveis 55 vitórias durante a temporada regular, chegando até os playoffs passando sem dificuldade alguma na primeira rodada pelos Warriors e na segunda rodada pelos Bulls. Na época, a NBA já tinha expandido o número de franquias e agora contavam com 14 equipes. E após duas rodadas, sem muitas dificuldades, chegaram até as finais da NBA. Contra o maior rival, mais uma vez, o Boston Celtics. E dessa vez, o Lakers tinha as maiores chances de ser campeão em anos. E finalmente derrotaram o Boston Celtics nas finais. A série estava empatada em 2x2, mas o destino não foi muito justo com o Jerry West e ele torceu o tornozelo. Desfalcando a equipe do seu melhor pontuador, o Lakers não foi páreo para o Boston Celtics. Pô, mas o que o Lakers parecia o Vasco nessa época? É brincadeira. Mas na temporada de 1969, o Lakers já se cansando de perder para o Celtics. Decidiram fazer a contratação mais pesada da época e trouxeram nada mais, nada menos que o atual MVP e recordista de pontos da liga, Wilt Chamberlain. Agora sim, o Big 3 do Lakers era mais promissor do que nunca, contava com 3 jogadores excelentes, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain e Jerry West. Nesta temporada, mesmo com Wilt Chamberlain no seu time, o Jerry West foi o sextinho da equipe e eles conseguiram repetir o feito de 55 vitórias na temporada regular. Passaram sem dificuldade mais uma vez nos playoffs para chegar a mais uma final de NBA contra o Boston Celtics. E como esperado, o Lakers e o Celtics fizeram uma série incrível, onde o Lakers ganhou os 3 jogos que foram em Los Angeles, o Celtics ganhou os 3 jogos que foram em Boston e tivemos mais uma final de NBA com direito a jogo 7. E o dono da equipe preparou o estádio cheio de balões de festa, já preparando o estádio para a grande comemoração. Só teve um problema, o Boston Celtics e o Bill Russell, que era o melhor jogador do time na época, viram essas preparações para o título, o que os deixou mais motivados do que nunca. O Bill Russell jogou como um animal, ganhando todos os rebotes e jogando muito bem no contra-ataque e o Will Chamberlain não estava 100% nesse jogo, sentindo uma micro lesão no joelho direito que até teve que ser tratado dentro de quadra, com um sprayzinho, tipo um gelol assim. Só que o cara dessa partida pelo Lakers foi Jerry West. Ele fez uma partida memorável de um triplo-duplo de 42 pontos com 13 rebotes e 12 assistências, que infelizmente não foram suficientes. E o Lakers perdeu sua sexta final de NBA para o Boston Celtics pelo placar de 108 a 106. Nessas finais, foi instituído o prêmio de Finals MVP e o Jerry West foi o ganhador do prêmio, sendo o único jogador da história de um time que perdeu as finais da NBA a receber tal premiação. Após essas finais, Bill Russell se aposentou com os míseros 11 títulos de campeão, sendo seis deles para cima do Lakers de Jerry West. Em 1970, a NBA decidiu redesenhar a logo que saiu desta logo aqui para a logo como conhecemos hoje em dia. E colocaram justamente a silhueta deste homem nela, Jerry West. E a silhueta foi desenhada a partir de uma capa de revista na qual o Jerry West saiu nessa mesma pose que estamos vendo hoje na logo. Nessa temporada, Jerry West ganhou seu terceiro apelido da carreira, The Logo, que para quem não entende inglês significa A Logo. E tinha tudo para ser um ano incrível para o Lakers. Estavam na sua segunda temporada com o Big Tree agora mais entrosado, o Celtics estava com um garrafão mais fraco agora sem Bill Russell, parecia o ano perfeito para eles ganharem um título, correto? Errado. Elgin Baylor e Will Chamberlain estavam sentindo problemas nos joelhos que haviam lesionado nas temporadas anteriores. Mas dá para entender, né? Porque você já pensou em jogar basquete todos os dias usando esses All Stars com o Verse? Nossa, meus joelhos já doem só de pensar, maluco. E Jerry estava disposto a carregar o Lakers nas costas se fosse preciso e assim ele fez. Na sua décima temporada, pela quarta vez, ele conseguiu atingir médias de 31 pontos e ajudou o Lakers a chegar a mais uma final de NBA. Só que dessa vez, por incrível que pareça, não foi contra o Boston Celtics, mas sim contra o meu New York Knicks. Conseguiu derrotar o Boston Celtics nas finais de conferência com direito a destaque para o Willis Reed, que foi o MVP da época. Que Deus o tenha também, ele faleceu esse ano no dia 21 de março. Essas finais entraram para a história. O Knicks conseguiu abrir 1x0. O Lakers foi lá e empatou em 1x1. E no jogo 3, tivemos um lance que se fosse em outra época teria mudado completamente o rumo da série. Faltando 3 segundos para acabar o jogo, David DeBuscher acertou um arremesso de meia distância para dar a liderança para o New York Knicks por 2 pontos. O Lakers não tinha mais tempos para pedir e o Will Chamberlain encombrou o fundo bola diretamente nas mãos de Jerry West. Fez um arremesso milagroso do meio da quadra. Mas como naquela época não existia linha de 3 pontos ainda e veio a ser implementada apenas na temporada de 1979 e 1980, ele apenas empatou o jogo, que na prorrogação o Knicks levou a melhor. No jogo 4, o Lakers também levou a partida até a prorrogação, saindo vitoriosos desse confronto. No jogo 5, o Knicks ganhou dentro de casa, e no jogo 6 tivemos uma partida de lesões. O Willis Reed, melhor jogador do Knicks, acabou lesionando o joelho e o Jerry West acabou lesionando a mão numa disputa de bola. O que nos levou a mais uma final de jogo 7, em que o Jerry West teve que tomar injeções nas mãos para ele poder conseguir jogar e o Lakers estava crente que enfrentaria o Knicks sem o Willis Reed e com o Walter Frazier estando se recuperando de uma lesão. De última hora, tivemos uma cena memorável na qual o Willis Reed, mesmo lesionado, mancando, veio para a quadra. Esta ação acabou inspirando ainda mais os companheiros de equipe do New York Knicks, que viram a luta dele em quadra, mancando, tentando ajudar o time a qualquer custo. E o Knicks, até que enfim, há muitos anos atrás, se coroou campeão da NBA, em uma série que ficou marcada para a história da liga. Na temporada regular de 1971, o Lakers foi super bem, com 48 vitórias e 34 derrotas. Porém, poucos dias antes de começar os playoffs, o Jerry West mais uma vez se lesionou. Desta vez foi o joelho, e não satisfeito com essa lesão, Eldon Baylor também se lesionou, rompendo o Aquiles. Agora o Lakers, desfalcado de dois dos seus três melhores jogadores, dependendo muito de Will Chamberlain para carregar o time do Lakers, não foi páreo para o Milwaukee Bucks de Kareem Abdul-Jabbar. Em 1972, por causa de sua lesão no Aquiles ter sido muito séria, Eldon Baylor decidiu se aposentar, deixando o Lakers com a dupla dinâmica de Jerry West e Will Chamberlain. E trouxeram juntos um recorde inacreditável para a franquia, 33 vitórias consecutivas durante a temporada regular. Este recorde permanece intacto até hoje, com a maior sequência de vitórias da história. E o Lakers foi incrível conseguindo 69 vitórias na temporada regular. E Jerry foi apenas um dos cinco jogadores da história da NBA a conseguir ser líder de pontuação e de assistências também, com média de 26 pontos e 9,7 assistências, liderando o time do Lakers até as finais contra os mesmos rivais do ano anterior, o New York Knicks. Desta vez, Jerry West não estava bem e teve as piores finais da NBA de toda a sua carreira. Mas em compensação, Will Chamberlain estava dominando e contaram com excelentes partidas também de Gary Goodrich. E até que enfim, o Lakers conseguiu se coroar campeão da NBA em cinco jogos para cima do Knicks. Jerry pessoalmente achou que a sensação de ser campeão da NBA seria muito melhor, mas por conta de seu desempenho ele acabou não se sentindo tão feliz assim. Mas até que enfim, ele pôde ser coroado como campeão da NBA. Na temporada 73 e na segunda temporada sem Alden Baylor no time, o Lakers continuou mantendo uma sequência muito boa de vitórias. Foram 60 vitórias e 22 derrotas para seu primeiro colocado da divisão e conseguiram chegar a mais uma final de NBA pela terceira vez contra o New York Knicks. Mas Jerry teve uma lesão na sua posterior e o Lakers mesmo tendo Will Chamberlain na equipe não foi páreo para o New York Knicks e tinham como seus principais jogadores ainda os lendários Willis Reed e Walter Frazier e acabaram sendo derrotados em apenas cinco jogos. Na temporada seguinte, o Jerry West já não era mais o mesmo. Após várias finais de NBA perdidas, ele se encontrava várias vezes em começo de depressão. Ele até chegou a dar declarações que ele teve vontade de tirar a própria vida. E na temporada de 1974, o Jerry já era um veteranaço com 36 anos de idade, mas ainda tinha muita lenha para queimar. Teve médias de 20 pontos, 4 rebotes e 6,5 assistências. Mas agora sem Alden Baylor que tinha se aposentado três anos antes e Will Chamberlain se aposentando nessa temporada de 1974, o Lakers foi eliminado já na primeira rodada dos playoffs com cinco jogos pelo Milwaukee Bucks de Karim Abdul-Jabbar. Agora sem o seu Big Three de Los Angeles, Jerry West ainda sentiu vontade de continuar jogando basquetebol, mas ele não estava se entendendo muito bem com o general manager da equipe do Lakers. E como ele não sentia vontade de representar nenhuma outra franquia fora o Los Angeles Lakers, ele preferiu optar por se aposentar. Jerry West se tornou um go-how da fama, foi GM do Lakers ajudando a franquia numa dinastia de sete títulos. Teve a sua camiseta 44 aposentada pelo Lakers em 1983. Ao longo de toda sua carreira, teve apenas uma temporada com menos de 20 pontos de média, que foi sua temporada de calouro. Foi 14 vezes All-Star, 14 vezes NBA All-Force Team, 5 vezes All-Defensive Team, marcou mais de 25 mil pontos em 14 temporadas disputadas, teve uma média de 27 pontos ao longo de toda sua carreira, a quarta maior média da história, se viu ao longo de 14 anos de carreira 9 vezes nas finais de NBA, sendo campeão apenas uma vez. O que me faz pensar que se na época que esse exímio arremessador jogou basquete existisse a linha de 3 pontos, será que algumas dessas finais perdidas teria sido diferente? E essa é a história do lendário Jerry West, a logo da NBA. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, você pode considerar se inscrever aqui embaixo ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. E se puder, deixa o like aqui embaixo conteúdo e recomenda para mais amantes de basquete. Eu vou ficando por aqui, as minhas redes sociais estão aqui na descrição, assim como meus outros canais do YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!